Fala galera da Escola do Freestyle, mais um vídeo na área. Ele é professor, o Jonathan vai dar uma aula pra você hoje sobre fortalecimento. Provavelmente você já sentiu alguma dor, algum incômodo no quadril, no joelho, no tornozelo e talvez você não saiba que é importante você ter uma rotina de fortalecimento. A gente vai bater nessa tecla aqui direto. O Iago tem vivenciado isso, feito alguns movimentos comigo, algumas séries e tem notado diferença. Então a gente vai insistir que você precisa colocar uma rotina de fortalecimento na sua agenda. Então hoje o vídeo é exatamente sobre isso. Uma série de fortalecimento para freestylers. Se liga no vídeo e vambora. Então vamos lá, o primeiro exercício chama Wall Seat. Basicamente você precisa de uma parede. Você vai segurar entre 30 segundos e 1 minuto nessa posição. Pernas de 90 graus, mão do lado, cabeça apoiada e deixa a sua perna fritar. Então esse é o nosso primeiro movimento. Terminei 1 minuto. Vou descansar aí por volta de 1 minuto, 1 minuto e meio. E vou repetir isso por 3 séries. Esse é o nosso primeiro movimento. Continuando, mais dois movimentos no solo. A gente vai fortalecer hoje tudo de uma vez. Joelho e seu quadril. Segundo movimento, pés apoiados no chão. Cabeça apoiada. Você vai tirar um pé do chão. Vai fazer força com o pé direito que está no chão. E vai elevar o seu quadril. Então vamos fazer entre 6 e 10 repetições de elevação de quadril unilateral. Ou seja, com um lado só. Emendando, já que você está deitado no chão. O próximo chama V-Walks Out. Basicamente você vai sentir dar uma fritada aí atrás da coxa. Os dois pés apoiados no chão. Você deitadão. Agora a gente vai elevar o quadril. E a gente vai fazer o passinho da minhoca. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Importante não deixar o quadril descer. Então o quadril fora do chão. E aí você volta com 6 passinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é uma repetição. Faça aí 3 séries de 5 a 7 repetições. Vai estar de bom tamanho. E esse é o nosso terceiro movimento. Continuando, mais dois movimentos no solo. Aproveitar e já mandar uma sequência toda no chão. Um movimento para o core, ou seja, para o abdômen. E para o flexor de quadril que a gente usa muito aqui para puxar do ATW. E para a lombar, que também estabiliza o nosso corpo. Então dois movimentos aí seguidos. Deitado no chão. Deitei no chão. Vou deixar o pé de bailarina e a coxa dura. Agora a gente vai fazer trocando a perna. Vou tentar tocar na canela e voltar e trocar a perna. 2, 3, 4. E aí você passa entre 2 e 3 séries. Entre 10 e 20 repetições. Por que eu deixo essa mais de 10 e 20? Um cara que está começando, se ele fizer 10 já vai sentir. Um cara mais avançado que também já faça alguma atividade física. Pode passar um pouquinho mais e chegar mais de 20 repetições. Fiz esse de barriga para cima. Já vou emendar o barriga para baixo. A mesma ideia. Só que o contrário agora. Então, deitei de barriga para baixo. Braço esticadão. Também 3 séries. Entre 10 e 20 repetições. Esse se chama Superman. Porque parece que a gente está voando. Então, tirei o peito e a coxa do chão. 1, 2, 3, 10. E aí, esse parece que a gente está voando. Por isso que eu chamo Superman. Levantou, relaxou, é uma repetição. Levantou, relaxou, 2 repetições. Então, esses são o quarto e o quinto movimento. Agora a gente vai para o último. Último movimento e não menos importante. Passada inversa russa. Russian Reverse Lunge. Esse trabalho já full bar aqui. Tipo, perna full toxa, glúteo e flexor de quadril. Você vai colocar a base do pé afastada. Coloca a mão na cintura padrão equilibrado. A gente deixa o seu abdômen duro, tá? Eu vou deslocar a perna para trás. E tocar no chão. Então, vou fazer um agachamento no lateral. Agora eu vou subir e dar uma joelhada no ar. De novo. Já joelhou? Subiu, joelha no ar. 1, troca a perna. 2, troca a perna. 3, troca a perna. 4, esse quem não está acostumado vai sentir pegar. Mas é importante fortalecer. Não faça um volume tão grande de repetições. 12, 6 para cada lado para quem já está iniciando é ok. Quem é mais avançado pode chegar nas 20 repetições no total. 10 para cada lado e fazer entre 2 e 3 rodadas. E esse é o nosso sexto movimento. Esses foram os 6 movimentos que eu acho super importante você colocar na sua agenda. Não negligencie essa parte de fortalecimento. Isso aqui que eu falei, você não tem desculpa de não fazer porque não tem equipamento nenhum. É um cantinho da sua casa, da sua sala, do seu quarto. Você pode anotar lá, ver esse vídeo. Já salva esse vídeo aqui. Bota no computador, faz junto comigo. Que você vai colher os frutos e os benefícios. Evitar lesão e ter um quadril mais forte e mais preparado para treinar o seu futebol freestyle. Então, espero que tenha ajudado. Esse é o nosso vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo mais algum assunto que você quer ver. E não se esqueça, se inscreve no canal para sempre aparecer a notificação. para você ver todos os vídeos. Tamo junto e até mais.